Fala rapaziada, beleza? Vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aqui nesse teclado da Blitzwolf, é o modelo KB2 Não sei se vocês recordam, eu já fiz análise do Blitzwolf BW-KB1 Que é um teclado 60% bem maneiro galera, Switch Gateron, excelente construção Ele é naquele layout que tem as setinhas, se não me engano 68 teclas E cara, na época foi um teclado aí que chamou realmente bastante atenção A galera realmente gostou muito dele E esse aqui já é um teclado TKL, se seguir a mesma linha de construção do KB1 Tem tudo pra ser um dos melhores TKLs OM do mercado Pra quem não sabe, TKL é esse tipo de layout que vem aqui com algumas teclas de função, as setinhas No caso eles só excluem o teclado numérico, então fica um pouco mais compacto É um dos layouts que eu mais gosto pra jogos, porque você ainda vai ter aqui as teclas de função O problema é pra quem mexe com planilhas, talvez seja um pouco mais complicado sem o teclado numérico Então galera, vamos fazer um unboxing aqui né, já tirei o teclado, daqui a pouco a gente olha com mais detalhes Tem aqui um manual de usuário, um outro papelzinho que deve ser questão de garantia, talvez Um removedor, um extrator aqui de keycap, das teclas Deixa eu ver o que mais Cabo USB tipo C Então temos aqui um teclado com cabo removível E um extrator de switches, o que quer dizer que é um teclado hotswap cara, TKL hotswap, bem interessante Então vamos lá, dar uma olhada melhor aqui no teclado Essa aqui é a versão com switch red Aqui nós temos galera, um switch Gateron red, só que é o óptico Vocês podem ver que ele é até um pouquinho mais escuro na cor É meio que um vermelho escuro né, e ele não tem aqui partes metálicas na ativação do switch É tudo feito através de um LED emissor, tem um receptorzinho Quando a gente bloqueia o sinal, ou no caso deixa o sinal seguir Ele vai fazer a ativação da tecla né, depende do estilo de switch óptico Nesse caso aqui, da Gateron se eu não me engano É quando a gente pressiona aqui e ele bloqueia o sinal Beleza, depois eu vou colocar uma errata aí pra vocês Keycaps em double shot injection São keycaps que não apagam os caracteres Porque no caso aqui nós temos dois materiais, como vocês podem perceber aqui dentro galera Que são prensados e informam o caractere A parte de baixo aqui nesse caso dessa tecla, já é uma tinta Eu tava vendo aqui que esse teclado ele tem um esquema meio que teclas flutuantes Só que um pouco mais elevado Eu não sei como é que funciona, mas pelo que eu tô vendo aqui é tipo padrão mesmo Talvez só um pouquinho acima, porque a plate dele é mais fina né E aí a tecla ocupa mais espaço No caso ele fica com uma tecla bem flutuante mesmo galera Teclas altas Aqui na parte de baixo temos os ajustes Que tem aqui a ponta emborrachada, o ajuste de posicionamento Também vários pezinhos, legal que eles colocaram em dois ângulos Mesmo que você utilize aqui o ajuste ele vai ter um outro pezinho Porque mudou no caso o ângulo Então bem legal cara, fica aderente a superfície E esse construção aqui, o material é de boa qualidade mesmo sendo todo em plástico Acho inclusive até que a plate dele é de plástico galera Isso aí a gente vai ver só quando abrir o teclado E ele tem como se fosse umas canaletas pra você colocar os fios Pra você organizar, aqui fica o conector USB né A conexão USB tipo C Então você pode colocar o cabo tanto aqui nas laterais, saindo Questão de organização ali, o setup acaba auxiliando E no caso galera, esse teclado cara, ele é muito novo no mercado É um lançamento, então por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo de unboxing Não é um review completo E eu creio que eu tenha sido o primeiro a receber esse teclado Ou pelo menos fazer um vídeo aqui em PT-BR Então assim, é um teclado que tá bem legalzinho cara Uma estrutura maneira Custa uns 380 reais Eu vou deixar o link dele aí na descrição Vou ligar ele aqui no PC pra gente dar uma olhada também na iluminação A parte ali do switch Eu já conheço o switch Que é um switch linear Tô achando ele um pouquinho barulhento Mas Costuma ser um switch bem preciso Aqui o Gateron Red linear Teclado ligado Essa daqui é a iluminação dele galera Eu deixei o quarto aqui o mais escuro possível Tá à tarde E no caso tem alguma luminosidade Mas É uma iluminação com pouco brilho Pelo menos eu achei Acredito que isso Seja por conta Tanto aqui das keycaps Que no caso passam pouca luz Os caracteres são bem pequenos E também A própria switch aqui É um pouco mais suspenso Do que o convencional Então a iluminação é bacana Tem uma gama de cores muito boa E você pode também fazer as configurações de iluminação No próprio teclado Pra isso O manual aqui de instrução Indica tudo Nós temos aqui 7 mais 5 efeitos Que você pode mudar Apertando o FN E o Insert Ou o Delete Então aqui galera Tem vários efeitos Efeitos multicoloridos Tem aqui uns efeitos de De reação Que no caso estão aqui no Delete E uma parada maneira desse teclado É que dá pra você mudar Duas camadas de iluminação Por exemplo agora O teclado tá apenas na cor rosa E vermelha E pra isso É só apertar aqui galera O FN E no Scroll Lock ou Pause Então vocês podem ver aqui Que agora eu mudei Tá vermelho e amarelo Então você pode Tá fazendo essa customização Achei bem interessante Poucos teclados Tem essa customização Aqui por camada E isso tudo Você não precisa instalar o software Aqui no teclado mesmo Você já consegue fazer Essa configuração Fora isso Também tem aqui Algumas questões De aumentar e diminuir A velocidade do efeito Também dá pra você Mudar a direção Apertando o FN e o Home Então assim cara Apesar do teclado Ter essa iluminação Um pouco mais fraca Eu gostei dessa parte aí De customização Pra finalizar aqui Com o vídeo galera É um vídeo rápido Uma review rápida Vamos dar uma olhada Na construção interna Então só pra vocês verem aí A base É construída num material plástico De boa qualidade Não tem muita rebarba Na parte de dentro Eu percebi também Normalmente quando o plástico É de má qualidade O ajuste ele fica ruim De você Tá atirando aqui Tá posicionando E esse aqui Tá muito bem construído galera Até o barulho dele O encaixe é perfeito Então um ponto aí positivo É o plástico Que eles utilizaram aqui Pra fazer o teclado Até a espessura do plástico também Ela é um pouco mais grossa Aqui nós temos Uma parte que eu não curti muito É um ponto negativo Os estabilizadores Eles são bem soltos E aí causa aquele barulheiro Aquela barulheira Na digitação Aqui o backspace Fica com um barulho Tipo metal Batendo em metal Não é tão legal A plate dele Por falar nisso É feita no material Aço Aqui um metal também Como o teclado Usa suíte óptico Aqui na parte da PCB Não temos soldas É nos suítes Então não tem muito O que ver Aqui nessa parte Uma PCB simples Tá invernizada Com aquela proteção Então no caso galera Dá pra ver aqui Que tem controle de qualidade E uma parada interessante Esse aqui é um projeto Novíssimo Olha só a data Que tá marcada O controle de qualidade Dia 13 do 11 de 2021 Esse teclado aqui Cara Ele foi construído Basicamente em novembro De 2021 Se bem que a PCB dele Já tá aqui datada Em mês de novembro De 2020 Então assim O projeto não é tão novo assim Mas o teclado Foi fabricado Aí recentemente O que interessa O que importa aqui É que tem Marca de controle de qualidade Aqui A controladora do teclado Essa marca Ela tá sendo bastante utilizada Ultimamente É a tal de Novo Tom Aí ó galera Pra vocês no detalhe E é isso cara Eu recomendo sim galera Um tecladinho muito bom Uma novidade né Um suíte Gatron óptico Num teclado TKL Pra quem gosta aí Desse estilo de teclado Desse tamanho É uma boa alternativa Pra fugir aí Do Zoltemo Desses suítes Que a gente normalmente Encontra num teclado TKL Então é isso Vou ficando por aqui galera Deixa o like aí Se gostou do vídeo Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Me sigam lá no Instagram Aliás tem cupom de desconto Pra vocês Cumulativo em periféricos Lá no Cabum TKL 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 Legenda Adriana Zanotto